Vou falar um pouquinho sobre consanguinidade, e aí eu vou me reportar o livro do Dr. Kerr, publicado em 1996, por o Sul-Nordestina, que é a Ameribnese Cutelares, Biologia, Manejo e Conservação. Então, essa consanguinidade, ela ocorre, e de início eu vou logo falar alguma coisa interessante. Ele alerta, nas páginas 73 e 74 do livro, que para você manter abelhas evitando isso, inclusive se não tiver essa quantidade elas vão definir até acabarem, A Apis é 6 colônias o mínimo, nossas abelhas é mais exigente, 44 colônias. E aí eu vou lá no que diz o Conama, os decretos e todos os documentos que tratam da questão de criação, manipulação, manejo etc. de animais silvestres. O que ele recomenda para nossas abelhas? 49 colônias. Tem documento mais antigo que era apenas 10. Aí eu pergunto, então, como é que fica? O creador de abelhas, ele recomenda isso para uma espécie, para cada espécie. Se você vai criar mandaçaia na capiga, melipo, manda caia, tem que ser essa quantidade. Se ele vai criar a mão do ri, melipo, a sila, a da capiga, também. Se você está criando cupiga, parte da mão da cupiga, tem que ser essa quantidade. Para baixo disso, ele diz que isso vai ser prejudicial, isso vai tender a acabar. E ele faz até referência a um autor, a pesquisa, ela é embasada num trabalho, numa pesquisa, trabalho de estudo, de anos de estudo. E ele chama isso de efeito Yoko Aman. É um processo que ocorre nas nossas abelhas. Tem que ter muito cuidado. Então, fica complicado para as pessoas, pensando. Até porque eu conheço muitas pessoas, várias pessoas que elas têm poucas, uma quantidade pequena. Tem, sei lá, 5, 6, 10 no máximo. E aí como é que fica essa questão? Aí eu vou até usar o que é muito popular, dorme com essa bagunça. Então, é importante essa quantidade. Para evitar, ele recomenda a troca, a permutação que eu venho fazendo com criadores de outros meliponais, que tem outros meliponais e recomendação que seja o mais próximo possível, fazer a permutação. Eu levo uma colônia para esse criador, ele me repassa uma outra colônia e assim a gente está introduzindo nas nossas criações indivíduos diferentes para evitar esse processo. Mas, me chamou bastante atenção esse trabalho. E aí eu não vi nada para buscar coisa mais recente. Se alguém tem algo diferente, não é possível criar abelhas, manter um plantel. O trabalho, ele até fala que é em torno de 15 gerações. Esse trabalho, ele é embasado numa pesquisa, na verdade são dois pesquisadores, tem que ter um cuidado. É Yoko Yama. Tem Yoko Ono, que era a mulher do John Landers, é Yoko Ono e Ney. São dois pesquisadores que eles falam nesse processo de extinção das abelhas. E aí eu fico questionando, porque a gente vai no congresso, a gente está em palestras, a gente pega documentos e o pessoal diz, olha, nós que pegamos os próprios documentos que regulam a criação de abelhas nativas. E o seguinte, você tem que criar até 49. Imagina, se o cara quiser criar duas ou mais espécies, está condenado, ele não vai ter sucesso. Eu trabalho pesquisa aqui do Dr. Kelly. Quer dizer, no caso relato do Dr. Kelly, o trabalho dele é embasado nesses dois cientistas que eu falei, relatei. Então, fica difícil pensando nessa possibilidade, que se não for 44 colônias, há a perda. Tem que ser no mínimo para manter, a partir de 15 gerações, a extinção dessas abelhas. Aí ele fala aqui nessa criação. Essa criação pode ser o que é chamado cortiça, cabaça, caixas, rústicas, etc. Eu já visitei alguns medicunais, não muitos, mas tive até galho, tronco das árvores, que é muita gente. Eu até olhei assim com um olhar meio atravessado, as pessoas fazendo crítica. Que coisa desorganizada. Gente, na natureza não tem uma organização, não tem um padrão, não. A design não é uma arquitetura perfeita. A natureza, os animais se adaptam à realidade que é encontrada, que está lá na natureza. Então, ficar criticando. E aí, aqui olha. O doutor quer, que diz. Você pode usar todos esses instrumentos, lembrando que o termo cortiça, como falei, que deriva lá da planta, que é sobre lá da Europa e norte da África. Mas, é por conta de uma questão europeizada que nós passamos, hoje é americanizada. Mas, qualquer caixa pode ser chamada cortiça. No entanto, quem está no semiárido nordestino e tem a ilusão do idioma caatinga, é comum usar o termo cortiça apenas para um grado ou tronco, que a pessoa mantém uma abelha. Normalmente, abre isso no machado e faz uma coleta, às vezes, anual. Ou, de vez em quando, tira um pouquinho de mel. Qualquer um dos nossos moradores do semiárido acredita que o mel resolve várias patologias. Ou seja, o mel das nossas abelhas é um produto medicinal. Então, fica esse cuidado que a gente deve ter com as nossas abelhas, muito cuidado. Só falando sobre aquela questão da vida da rainha. Uma pesquisa feita foi pelo pessoal, se não me engano, da Amazônia. De seis a sete anos eles encontraram isso. Então, uma pesquisa é algo que... Claro que as pesquisas, às vezes, dependem da época e tudo, das condições, fatores que foram avaliados. Mas, foi para a melita com peste fasciculata. Não foi, de fato, para escapotrigona. Escapotrigona foi outro fator que eles estudaram. Foi a questão da postura, operárias, rainha e tudo. Então, gente, fica esse registro para vocês. Como que a gente vai? Então, e aí eu vou direto na legislação. O Brasil carece, precisa, nós brasileiros precisamos salvar as nossas abelhas. Em 1996, só lembrando isso, o Dr. Gué já listava sem espécie, melhor já dizer, afirmava sem espécie das cerca de 300 produtoras de mel no Brasil ameaçadas de extinção. Segundo um relato de uma engenheira grana do Rio de Janeiro, todas as nossas espécies de abelhas, por conta dessas ações aí nesse intervalo de dois anos antes, estão em lista de animais de espécies ameaçadas de extinção. Todas. Não tem nenhuma que não venha estar. Eu ainda diria que talvez uma espécie como o Araguaiaboá, que é a Trigona Spinneris, ela é uma abelha muito resistente, que se adapta, a gente encontra aqui em Petrolina e outras localidades, ela medificando em ninho nos postos de instalações elétricas, medificando dentro das casas, dentro das cidades. Essa abelha talvez tenha maior resistência, mas precisamos primeiro fazer trabalhos, como será essa organização, esses meios, fazer com que isso chegue até os legisladores, para criar documento, mudar um pouco o que está na legislação, se queremos garantir, até porque várias espécies nas nossas plantas, entre 40 até 90%, dependente da planta, da espécie nativa, da localidade, a polinização é feita pelas abelhas nativas. Então, se você retira a abelha nativa, isso certamente vai levar à extinção desta espécie ou espécies de planta. Então, a gente tem que começar a pensar em tudo isso, porque é a questão da nossa sustentabilidade. Quem disse que nessas plantas que são polinizadas especificamente por uma determinada espécie de abelha, não está presente substância que pode ser extraída e servir na cura de várias patologias que causam doenças em humanos e não humanos. Então, é algo que temos que pensar. A gente, às vezes, fala aqui e tudo não tem como acordar tudo, às vezes é algo meio pequeno para atender, direcionado a um criador de abelha, pessoas que seguem, pessoas que vêm compartilhando, mas a gente tem que pensar em algo bem maior. A gente tem que fazer um trabalho. E aí eu vou pegar um relato do vídeo que eu peguei do Paulo Nogueira Neto, um vídeo já bem antigo, mas ele disse que a Holanda, e eu admiro muito a Holanda, um país que eu admiro muito. Se Deus quiser, antes de morrer eu ainda visito a Holanda, nem que eu fique só dez dias lá para visitar, fazer uma visita, mas eles investem trinta milhões, que eu acredito que não relata se é de dólares ou de euro, mas provavelmente de dólares por ano no bombos, na espécie bombos, uma das espécies do gênero bombos. E o Brasil, eles não reinvestem nem um milhão. Então, a gente precisa começar a pensar, investir, como articular isso. Eu não tenho nenhuma relação política com ninguém, nem tenho objetivo, mas qual seria as metodologias que poderia ser desenvolvida a organização social da nossa sociedade para salvar as abelhas? Claro, salvar outros seres vivos, mas eu estou especificamente relatando abelhas. a gente precisa pensar nisso. Então, esse é um resíduo, é um livro que eu recomendo a vocês que estão seguindo o canal. É disponível na internet, ele tem lá a parte logo no início, a qual se você for citar em algum trabalho que você está fazendo, você tem que citar a obra. Você não pode copiar nada de ninguém. Isso é plágio, isso é crime, mas é crime intelectual. Mas é um livro que eu recomendo a vocês que seguem. Ele é bem claro, apesar de ter estudado apenas uma espécie do gênero melipona, mas é aplicado às demais apenas. Então, fique se resiste. Obrigado pelos likes, compartilhamentos, toca lá no sino para você receber os vídeos. Continue fazendo suas inscrições e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.